Música Estamos começando mais uma edição do Boletim Blog do Crato, trazendo sempre as últimas notícias para você. Iniciou-se ontem, no Largo da Refés em Crato, a nona mostra Sesc Cariri de Cultura, evento anual que reúne artistas de diferentes partes do país. Desta feita com mais de 150 apresentações, 95 grupos e artistas participantes de 13 estados do país, além de oficinas, intercâmbios e circuito itinerante em 12 cidades da região. O Boletim Blog do Crato esteve com o presidente do Sesc, Luiz Gastão Bittencourt, e obteve uma entrevista exclusiva que você confere agora. Entrevista com Luiz Gastão Bittencourt, presidente do Sistema Fé Comércio, Sesc, Senac e PDC. Presidente Luiz Gastão, sobre a mostra Cariri, qual a importância da mostra Cariri para o desenvolvimento econômico e cultural da região do Cariri? Olha, falar sobre a mostra é falar sobre um misto de uma série de visões e de acompanhamentos que se tem desde o primeiro momento da mostra. Quando nós iniciamos a abertura da primeira mostra, nós iniciamos na abertura basicamente na garagem do Sesc do Crato, na área do pátio do Sesc do Crato, e ali a gente já sonhava com um evento que pudesse ir para a praça pública e abrimos pela primeira vez uma mostra Cariri, talvez o primeiro evento de cultura que tenha sido aberto no Ceará, em praça pública, na Praça da Sé, no Crato. Depois nós continuamos abrindo na Praça da Sé, e desde o primeiro momento a nossa ideia era fazer com que esses espetáculos e viver dentro da mostra, um espetáculo misto que pudesse levar todas essas artes, essas culturas, não só para dentro dos teatros, das quadras, mas que pudesse também ir para as praças, para os bairros, dando e democratizando o acesso de todas as pessoas e a possibilidade de vários grupos artísticos, inclusive locais, participarem também dessa mostra. E a questão do desenvolvimento econômico da mostra, eu acho que ele é secundário, dado o grande desenvolvimento pessoal e social que ela tem. Agora, a importância que desde as primeiras edições, eu sempre frisei muito essa questão do desenvolvimento econômico, porque é importante que as pessoas tenham a percepção de que a cultura é um grande negócio também. Então, hoje nós temos aqui toda a região do Cariri com seus hotéis lotados, uma profissionalização muito maior do receptivo do turismo na região. Nós temos aí hoje promotores culturais que estão estabelecidos aqui, pessoas que passaram a conhecer melhor a cidade com iluminação, com montagem de palco, com montagem de espetáculos e que trabalham não só durante a mostra, mas trabalham durante todo o ano. Os artesãos locais também tiveram um aperfeiçoamento e toda a cultura, com essa mixigenação de vários espetáculos e várias artes, tiveram, além desse crescimento econômico, dessa conscientização econômica, um desenvolvimento pessoal e social muito forte. E o Cariri passou a ser levado para o Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade de que os artistas locais pudessem transpor essas barreiras e como artistas nacionais, a exemplo do Cacá Carvalho, que ano passado esteve aqui e escreveu aqui o Homem Provisório e que já teve a oportunidade de fazer, de apresentar essa peça no Brasil inteiro e está sendo sucesso de público no Rio, em São Paulo. E outros artistas que vêm daqui, que bebem dessa água do Cariri, que interagem com os artistas, com as casas de espetáculos locais e fazem com que essa disseminação cultural possa manter as raízes de todo um povo e o desenvolvimento também pessoal. Mas o desenvolvimento econômico é natural, porque cada artista desse que vem para cá e, ao voltar à sua terra, o intercâmbio que ele deixa com os artistas locais, ele propicia que as pessoas também vão daqui. E há esse clima muito do que é ser brasileiro, de hospedar as pessoas na sua casa, de facilitar as entradas, de criar um intercâmbio e de fazer com que você possa efetivamente ter uma relação das diversas culturas e artes que se tem no Brasil. A Mostra Cariri, esse ano, nós estamos nessa nona edição e os parceiros, eles se multiplicam. Alguns, como infelizmente, esse ano nós não temos tendo apoio do governo do Estado, embora o secretário de Cultura, eu tenho que ressaltar que tem um papel muito legal em relação ao sistema FEComércio, com a área de livros, com a área de bibliotecas, com outras áreas, mas talvez o governo não tenha percebido a importância dessa ação. Nós não podemos deixar de salientar o Ministério da Cultura, que todos os anos tem participado direto ou indiretamente da Mostra, com várias ações, e com esse programa Cultura Mais Você, eu acho que vai fomentar muito esse intercâmbio cultural e facilitar esses espetáculos. Em relação a parceiros ainda, nós temos outros parceiros, como o Banco do Nordeste, também como o Departamento Nacional do SESC, a Confederação Nacional do Comércio. Isso prova o prestígio que o povo do Ceará tem junto à Confederação, junto ao SESC Nacional? Eu diria que isso prova que qualquer... eu diria que não é só o prestígio. Eu diria que os bons projetos, os projetos corretos, os projetos honestos, eles são apoiados por todos os parceiros independentes de qualquer coisa. Mas eu não posso aqui deixar de salientar prioritariamente a Confederação Nacional do Comércio, na pessoa do nosso presidente, Antônio Oliveira Santos, que tem sido mais do que um parceiro, mas tem sido um amigo de todas as horas, uma pessoa que tem não só me orientado muito, mas que tem nos apoiado em todas as ações, assim como o Maron, como o Álvaro Salmito no SESC, o Sidney no Senac, todos aqueles que fazem a Confederação. E os parceiros novos e a Mostra Cariri também propiciou que aqui no Cariri começasse a ter uma espécie de competição cultural. E nós podemos aqui destacar o Centro Cultural do Banco do Nordeste, que foi inaugurado já depois da Mostra, com uma resposta, inclusive, do Banco do Nordeste, do governo federal, para ter uma ação mais próxima daqui do Cariri. E de outros centros e de outras ações que estão sendo apresentadas aqui na Mostra também, e que por conta disso. Então você veja que como um evento, ele pode, e eu acho que é extremamente positivo, nós vamos inaugurar o nosso Teatro Patativa do Açaré no início do próximo ano. O município do Crato, nós vamos fazer a abertura desse ano da Mostra, lá na Refeza, no Centro Cultural, todo revitalizado. E eu me lembro há três anos atrás, há quatro anos atrás, quando então, candidato a prefeito ainda, Samuel Araripe, se comprometia em restaurar os equipamentos do Crato. E teve o apoio do governador Lúcio Alcântara, e inaugurou no final do ano passado esse belíssimo espaço, que nós vamos ter o prazer de fazer uma abertura da Mostra hoje, que compõe uma série de equipamentos culturais, e que nós temos uma parceria com a Prefeitura, para que isso possa realmente fazer com que o povo possa beber essa arte de forma permanente. Para concluir, eu pediria então que os internautas pudessem ter a oportunidade de ter uma mensagem final para o povo do Cariri, já que o Cariri, a região do Cariri, tem sido uma prioridade para o sistema Fé Comércio. Olha, não só na área da cultura, mas na área do esporte, na área da educação, na área do lazer. Eu posso dizer a esse povo do Cariri que continue sonhando e faria só um pedido, que eu acho que é uma necessidade de nós todos, que nós olhemos bem para o nosso meio ambiente aqui, e principalmente para a Serra da Chapada. Nós estamos tendo um aumento climático aqui na região, justamente por conta dessa devastação. E nós não podemos ficar só esperando que os poderes públicos tomem uma providência. Então, é legal que a gente pensasse em algumas ações para poder reconstruir essa serra e poder preservar melhor a Serra do Araribe. Concluímos então a entrevista com o presidente do sistema Fé Comércio, Luiz Gastão Bittencourt, e convido a todos os internautas que possam conferir toda a programação da mostra Sesc Cariri de Cultura. Blog do Crato, na cobertura completa da nona mostra Sesc Cariri de Cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho